Toscano, cadê o Toscano de Lee Sin? Não, Tostano vai bot lane com o Gabriel. PUM! Olha essa bot. Tá merda. Que eles aprendam que esse é o LoL do crime e o LoL do crime é quando nós reunimos os melhores e mais habilidosos Os melhores e mais habilidosos subs e pessoas do nosso canal para fazer ótimas jogadas ótimas jogadas de LoLzinho Esse é o nosso LoLzinho do crime Eu tava brincando, mas tudo bem, né? Pera, 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 pera Pera, pera Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Correu! Tunei, tunei, tunei É nosso, é nosso É kill Exatamente como diz o Diagrama O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Irelia? Você mata Mata o que é isso, Irelia? Mata o que... eu não tenho mais cuidado nada É exato É doido Aí ela vai ter que montar também Você vai morrer! Olha o crime, olha o crime! A minha parte criminosa é de pessoas que não sabem jogar com os bonecos que estão jogando, está ganhando o jogo. Olha, criminoso esse chute do Lessing, mas conseguiu o fio. Falei, eu falei, eu falei, eu alertei. Eu alertei! Ela está tentando baitar uma skill minha. Não irá conseguir. Caralho, eu não sei o que rolou ali que as paradinhas começaram a atirar muito. Ah, morri. Vocês fiaram a minha Irelia! Vocês fiaram a minha Irelia! Vocês fiaram a minha Irelia! Parem de cuidar essa Irelia, por favor. Agradeceria se vocês parassem de cuidar essa Irelia. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu nunca recuo. Eu sou um investor. Em nome da ciência! Muitos minutos mais atrás... O que? Em nome da ciência! Em nome da ciência! Em nome da ciência! Em nome da ciência! F***! Vocês não me avisaram da Lulu subindo. Já vou começar a ajeitar aqui Já vou começar a ajeitar aqui As paradas Já comecei a ajeitar aqui as paradas Eu posso dar A paradinha de De stun, hein A bombinha de stun, time Bombinha God de stun, já usei Bombinha God de stun Peguei as mangas aqui Eu não sou trouxa Vamos, time Vamos, time Dois segundos A Luluti na ult ainda Eu matei o meu Não matei ninguém Que criminoso Perdendo todo mundo Eu tenho stun em área Eu tenho stun em área Chegaram, chegaram Stunei em área Stunei em área, mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Não Ná Não 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 Eu tenho Katrina Já estou chegando com o quantum infinito Tô chegando com o quantum infinito A점ém com o missingo Não Acertei com o infinito Droppei minha máquina Dropei os missens Exatamente Como diria o viadra Limpa a wave aí Toscana, nas suas costas Toscana, limpa a wave Toscana. 10 anos de LOL e eu não entendi o que o Heimer falava. Melhor a vizinha tirar a grama. Ah, exatamente como dizia o diagrama. Melhor a vizinha tirar a grama. Melhor a vizinha tirar a grama. Comprar a briga, comprar a briga. Comprar, pode comprar. Pode comprar. Estudantes. Estudei, estudei, estudei. Iniciei, iniciei a briga. Gastou nela mesmo. Paradas. Eu pulei essa parada, tipo, não sei porquê. Digi? Consegue me acompanhar aqui. Conseguimos. Ela me focou, tadinha. Tadinha. Vai Toscano! Acerta esse estilo Toscano! Vesguice! Vai garoto! Ae, moleque! A área de fumantes. A área de fumantes. A área de fumantes. Eu fiquei com tanto medo que eu usei minha paradinha. Você viu o dano, filho? Exatamente como dizia o diagrama. Tá batido. Barons. Barons. Morre não, Toscano. Barons, time. Barons, time. Barons, time. Gastou flash. Gastou tudo. Gastou mísseis. Nyeh! 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 O Riot está no topo. Vou iniciar em estudo geral. A few moments later. Iniciei. 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 Estou com vocês. Iniciei. Online. Estou com vocês. Fizem as olhas. Todas vocês aí. Estou com vocês. Uh, é horrível. Mísseis. Ninguém emissionou elas. Ninguém emissionou elas. Ninguém emissionou ela. Ninguém emissionou ela, cara. Gui emissionou ela. Ah, eu fui criminoso. Eu fui criminoso. A CIDADE NO BRASIL